Inacreditável 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 No E aí Apenas em qualquer um Então meu filho Então pra evitar Ui! Ô Baja! Ô Baja! É pra cá Baja! Fechou! Eee! Cinco três, vamos lá! Filmaram, filmaram! Vamos ganhar uma besteira! Fechou! Vem lá! Veja oito! Vem lá! Lindo a receita! Gol! O seu parceiro! Ae! Vem lá! Caralho! Que isso? Que isso? Ai por mim! Chega aí maco! Inacreditável! Vem lá! Você filmou mamã! Ei! É você! É você! Puxa! 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 Pode! Fica um no meio! E aí! Vai o outro pra cima do cara! Pega isso! Passa aí no... Pfff! Passa aí no... Passa aí no... Passa aí no... Oh meu Deus! Ele tá com o 3 no atalho! Tchau, tchau.